Olá, com as recentes manifestações populares, o tema da reforma política voltou à tona e hoje está sendo muito debatido no Congresso Nacional. Estamos aproveitando essa nova conjuntura para aprofundar o debate sobre o tema, procurando saber o que pensam os senadores sobre este assunto tão importante para a sociedade brasileira. Hoje eu vou entrevistar o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Senador, primeiro falou-se em Assembleia Constituinte Exclusiva, ou depois falou-se em Plebiscito. Agora há alguns que defendem que o Congresso faça uma reforma e depois essa reforma seria submetida por meio de um referendo ao povo. Como é que o senhor pessoalmente tem se posicionado nessa questão? Armando, eu acho que a questão política está em constante reforma. A todo momento nós estamos fazendo alguma alteração nas regras políticas do país. E nunca vamos acabar de fazer a reforma política. Essa coisa de colocar tudo num pacote só e vamos resolver tudo uma vez, não vai. Porque qual que é a função do Congresso Nacional? É regular essa questão da convivência da sociedade com o seu mundo, com o mundo político, com o mundo urbano, com o mundo rural, com o mundo ambiental. Então, nessa questão de regular com o mundo político e trazer os dividendos que a política deve dar à sociedade, às vezes tem que mudar as regras em dado momento, porque a sociedade não concorda mais. Por exemplo, o cidadão hoje acredita em partido político? Uma grande maioria não acredita mais em partido político. Nem sabe mais o que é. Porque os movimentos ideológicos que nós tínhamos na década de 60, 70 e ainda na década de 80, eles eram focacionados à redemocratização, às eleições diretas já. E agora quais são? Agora os movimentos são outros. São por uma qualidade de vida melhor, por uma mobilidade maior. As pessoas querem uma vida mais equilibrada comparando o seu custo com o custo global. É isso. E isso está na ideologia dos partidos? Não sei se está. E o cidadão identifica algum partido como aquele que representa. Então, acho que nós temos que repensar que tipo de reforma política que nós queremos fazer no Brasil. Se está num momento de nós liberarmos ou não o cidadão para ter o seu voto não obrigatório, se nós estamos pensando em voto distrital, ou se nós estamos pensando em unificação das eleições... Candidaturas avulsas. Candidaturas avulsas, pois é, que não precisariam nem de partido político. E como é que o senhor pessoalmente tem se posicionado em relação a essas diversas alternativas? Olha, eu acho que o que nós podemos avançar nesse momento, pelo menos dois temas nós poderíamos avançar. Eu acho que poderíamos atender esse anseio da sociedade em dois temas. é unificação das eleições. O cidadão não aguenta mais eleição a cada dois anos. É um horror. Inclusive, os próprios governos não conseguem. Enquanto você está saindo de um processo eleitoral para o qual você disputou ou para as eleições gerais, no ano seguinte já tem as eleições municipais, que são as eleições locais. Então, isso dificulta toda a gestão e acaba ingestando o Congresso Nacional, acaba pautando o Poder Executivo na execução do seu orçamento. Eu acho que isso dificulta. Então, acho que está na hora. Acho que dá para a gente fazer a unificação das eleições. Não precisa fazer já para 2014, 2016. Eu acho que nós podemos fazer isso com um pouco mais de prazo para dar tempo de nos organizarmos internamente para fazer isso. Eu sugiro, por exemplo, unificação das eleições em 2018. Então, esta eleição e depois 2018. Eu acho que uma reforma que nós podemos avançar é limitar as eleições. Quais eleições? Todas as eleições majoritárias. Todas elas. Ou seja, o senhor admitiria uma reeleição? Uma única reeleição para a Presidente da República, uma única reeleição para governador, uma única relação para prefeito ou a eleição e, com intervalo, uma outra eleição. Poderia ser, no máximo, duas vezes chefe do Poder Executivo, um cidadão. Inclusive para o Senado. Por que nós não poderíamos pensar numa única reeleição para senador? Já tem um mandato de oito anos, por que não? Eu acho que nós temos que avançar nisso, porque assim nós vamos permitir que seja oxigenado o mundo político e que haja uma constante renovação. No Poder Legislativo já é um pouco diferente. No sistema como é hoje, você colocar, mudar, não permitir reeleição para deputados federais, estaduais e vereadores, ele não condiz com o sistema. Agora, se nós caminharmos para o voto distrital, aí sim, aí limita também uma única reeleição. Se nós caminharmos para o voto distrital misto, onde você, cidadão, tem direito a dois votos, um voto majoritário, que é dentro, para escolher o representante do seu distrito, e o outro voto para escolher, que é o voto de opinião, alguém que representa toda a unidade federativa, aí neste caso limita tão somente para quem tem o voto majoritário para aquele que é do distrito. Porque o outro, ele é ideológico, é o voto de opinião, é o voto daquele que defende as minorias, normalmente. Por exemplo, como é que eu vou ter todos os votos para me eleger se eu sou um cidadão que defende uma questão indígena? Mas o índio não está só naquele distrito, ele está na unidade federativa inteira, ou porque eu defendo a questão do afrodescendente, ou a questão dos sem terras, ou do agricultor, que são os votos ideológicos. Por isso que, na minha opinião, se nós avançarmos para um sistema distrital misto, com lista aberta, diferente um pouquinho do sistema alemão, que é lista fechada, mas com lista aberta, que eu acho... Ou seja, o eleitor podendo vota no partido e dentro do partido vota naquele seu candidato. O eleitor, dentro do distrito, ele tem um candidato que é uma eleição majoritária, é o mais votado do distrito, independente de voto de legenda. Aí não tem um movimento do partido, é da pessoa. E dentro da eleição geral, que é o voto de opinião, aí sim, o partido escolhe a lista, como é hoje o sistema, o partido escolhe a lista e ele vota no candidato cujo nome, cujo voto vai para o partido no sistema de legenda que nós temos hoje. Manteria-se da mesma forma como é hoje. Muitos colegas do senhor têm defendido o fim das coligações proporcionais. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, como eu disse no início da nossa entrevista, o mundo de hoje é diferente do que era nas décadas de 80 para trás, onde a ideologia, a partidária... Porque, às vezes, precisa até dizer para o cidadão o que é partido político, né? Partido político é um grupo de pessoas que partilham de uma mesma ideia e passam a defendê-la. Então, aí vem a ideologia, depois forma o seu estatuto, a sua função programática e passa a defender. Os partidos estão enfraquecidos. Então, para nós fortalecermos os partidos, o ideal seria acabar com as coligações. Porque aí os partidos se obrigam a se organizar, lançar candidatos o máximo que puder em toda a extensão da sua abrangência e fazer com que se elejam os seus representantes que defendam aquela ideologia. Esse é um ponto positivo. O outro ponto positivo do fim das coligações é que acaba a negociada. Acaba o vender, ou seja, o partido vale o tempo que ele tem de rádio e televisão, ele tem o seu peso em ouro negociado nos momentos das coligações, da formação das coligações. Essa é a realidade atual. Essa é a realidade atual. Com o fim das coligações... Isso acaba. Isso é muito bom porque nós já estamos estirpando um pouco da corrupção já na formação das coligações. Então, tem esse lado. Eu defendo. Eu acho que fim das coligações era um ponto que nós poderíamos avançar agora, já para valer em 2014. E o senhor é a favor da reeleição ou o senhor ficaria com apenas uma reeleição? Eu acho que uma reeleição é o suficiente. Eu acho que se você permitir mais de uma reeleição, como é o sistema hoje, você permite que uma mesma organização familiar se perpetue no poder. Por mais que veio as decisões do nosso Tribunal Superior Eleitoral e a jurisprudência hoje é muito clara que a jurisprudência não é legislação, que não permite o terceiro mandato, que chamava de prefeito itinerante. Mas se você ficar fora o mandato, depois você volta de novo, ou você migra, você renuncia ao cargo de governador, ao final do mandato de governador, disputa o cargo para o Senado, você elege senador, quatro anos depois volta a ser candidato a governador. Então, eu conheço casos aqui que nós vamos ter pessoas que já foram governador três, quatro vezes e vão disputar a eleição agora de novo, para ser governador. Então, há uma perpetuação de determinados núcleos familiares no poder. Eu acho que o que nós precisamos é uma renovação constante. E se você permitir uma única reeleição ou, no máximo, dois mandatos, mesmo que intercalados, eu acho que nós estamos fazendo um bem para o país. E quanto ao financiamento, o senhor acha que ele deve ser como é hoje, ele deve ser exclusivamente público ou ele deve ser misto? Uma boa pergunta. Até tem um projeto de lei aqui no Senado Federal, de autoria do senador Cristóvão Buarque, que nós apelidamos de Fundo Republicano de Campanha. Eu fui o relator na Comissão de Assuntos Econômicos e, para avançar, aprovamos. Agora, ele está na Comissão de Constituição e Justiça. Ali, ele dizia, esse projeto, que as doações privadas vão para um fundo e também vem ao misto, também tem dinheiro público, vai para esse fundo e depois ele é distribuído para candidatos, partido político, ligações e assim por diante. Tem uma série de regras. Não sei se é a melhor solução, mas fui designado relator e tentei dar a melhor solução. Mas acho que nós podemos ainda melhorar no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. Mas o que nós temos que entender? O financiamento público de campanha. A empresa poderia, as empresas poderiam até continuar doando. Só que a doação não iria nem para o candidato, nem para determinado partido. Mas sim para um fundo. Perfeito. Perfeito. Se a empresa quiser doar para o candidato senador Sérgio Souza, a empresa faz o seguinte. Ela doa, parte disso vem da minha candidatura, parte vai para o meu partido, parte vai para um fundo que distribui entre todos os candidatos daquela... Essa é a essência desse projeto. No entanto, é o seguinte, o que nós temos que analisar, Armando? A sensação que o cidadão que está nos assistindo tem, quando você fala em financiamento público de campanha, ele pensa assim, ah, vai pegar o meu dinheiro, o dinheiro do meu imposto, para bancar a sua campanha, né? Pô, eu já não tenho que gastar em saúde, educação, agora eu vou ter que bancar a campanha de candidato também? Porque o político é mal visto perante a sociedade. Não tenha dúvida disso. Mas nós precisamos mudar isso. Nós precisamos fazer com... E para isso, nós precisamos colocar políticos mais vocacionados, com mais comprometimento dentro do Congresso Nacional e também nos demais poderes. E vai demorar um pouco isso, né? Acho que nós precisamos até formar cidadãos para saber melhor escolher os representantes e muito mais, saber formar os representantes do futuro ou os do presente. Mas o financiamento público de campanha, ele vai reduzir o gasto do dinheiro do cidadão. Quer ver como? Eu fui e pedi para ser membro da CPI do Cachoeira. Fui para lá, fui e era mesmo titular. E fui para lá com o único intuito, de tentar fiscalizar e ver o quanto que você tem de dinheiro público no financiamento de campanhas indiretas. Porque quando você tem um conluio entre empreiteira e órgão público, e essa empreiteira é financiadora de campanhas, você começa a ver que depois que esse cidadão assume o poder, ele tem que devolver para aquele financiamento. E vai devolver como? De onde é que sai isso? Então, não tenha dúvidas. O que nós precisamos é entender. Financiamento público de campanha é mais barato para o cidadão do que financiamento privado. Agora, pode ser o seguinte. Eu acho que não precisa dar o governo brasileiro, dar o dinheiro para o cidadão, não, para ser candidato. Eu acho que ele pode regular. Vai dizer assim, olha, eu tenho uma conta, todas as doações vêm para essa conta, e eu vou distribuir um pouquinho para cada um. Como é que aí o pessoal fala, mas isso vai incentivar o Caixa 2? Não, não vai. Porque o Sérgio ou o Armando, o candidato, se nós tivermos 10 para fazer nossa campanha, 10 reais, nós sabemos o que compra 10 reais, ou 100 reais, ou 1 milhão de reais. Nós sabemos o que compra isso. Se o volume da sua campanha for inferior da minha campanha, for superior da minha campanha, então tem alguma coisa errada. Eu, como candidato, eu sou fiscal também. Eu vou olhar para o meu adversário e vou dizer, olha, você está gastando mais do que eu. Como é que você vai estar gastando mais do que eu se nós temos a mesma condição? Então, alguma coisa está errada. E aí eu vou fazer as representações e nós temos uma legislação toda específica para coibir esse tipo de abuso. Então, eu acho que não estamos preparados ainda para evoluir para um financiamento público de campanha. Mas eu acho que nós temos que começar esse debate. Mas com esse intuito de ficar mais barato para o povo brasileiro. Porque o financiamento privado, da forma como ele é, ele é muito mais caro do que o cidadão acha que é. No fundo, ele paga, no final, ele paga muito mais por achar que quem está custeando é o privado e não é o público. E quanto à tese que muitos defendem de que os programas eleitorais deveriam priorizar principalmente o debate de ideias e evitar efeitos especiais, imagens externas, era o candidato apresentando ideias ou o candidato debatendo com os adversários no estúdio uma gravação simples sem marquetagem. Armando, você sabe qual que é a parte mais cara de uma campanha? Justamente os programas. Os programas. É o marketing, é a publicidade. É a parte de geração de programas de televisão, de rádio. Essa é a parte mais cara. Isso, às vezes, custa metade de uma campanha. Porque nada mais entra na casa do cidadão do que a televisão e o rádio. Você fazer uma reunião em praça pública e chamar as pessoas para dizer as suas ideias, as suas propostas, a televisão tem uma capilaridade muito maior. Em todos os canais ainda, num horário fechado, onde você não tem a opção de escolher, a não ser que seja a TV paga, né? Outro canal. Então, eu acho que nós precisamos realmente aprimorar um pouco isso. Porque aqueles que têm muito dinheiro, fazem toda uma produção, é como a gente pegar os canais da TV aberta brasileira e ficar mudando ali para ver. Você vai ver que tem canais que têm uma qualidade de imagem, de som, de produção de programas muito melhor do que outras. Outras estão lá com um orçamento menor, têm uma qualidade inferior. Então, aquela que tem um orçamento maior acaba tendo uma audiência maior. E impressiona, porque o cidadão, às vezes, ele está na sua casa assistindo e, justamente naquele momento, a propaganda eleitoral o pega de tal forma que o convence. E, às vezes, é uma campanha fictícia e não é de fato. Eu acho que de debater ideias e daí, inclusive, a importância do partido político é importante. Mas você quer ver como que funciona o sistema, pelo menos na teoria, é perfeito. O nosso sistema, o sistema brasileiro, é um dos melhores do mundo, ele é perfeito. Na teoria, não na prática. As pessoas, você, cidadão que está nos assistindo, você não vota na pessoa. Você não vota no seu candidato. Você vota no partido. Aliás, mas eu não voto, eu escolhi para quem eu votasse. Não, você vota no partido. Este partido, ele tem um estatuto. Este estatuto, ele tem uma função programática. Então, se você quer escolher para quem você está votando, tem que conhecer o estatuto do partido deste que você está votando. Este candidato, seguindo uma orientação do partido, ele tem que formar o seu plano de governo, a sua proposta. E aí, você vota o quê? Na proposta do partido. Aí, você escolhe para a sua cidade, para o seu estado ou para o Brasil qual é a melhor proposta. Esta proposta é que é a vencedora nas urnas. Essa proposta, uma vez sendo a vencedora, ela tem que se transformar em lei. Porque a diferença do público e do privado é exatamente isso. Na vida privada, eu posso fazer tudo o que eu quiser, desde que a lei não me coiba. Na vida pública, eu só posso fazer o que a lei permite. Então, para que a lei permita que a minha proposta seja executada, eu mando ela para o Congresso Nacional, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara de Vereadoras, na forma de projeto. Qual projeto? PPA, Plano Plurianual, que vale exatamente por quatro anos, que é o tempo de duração de um mandato. Só que tem vigência a partir do segundo ano, justamente para que não seja frustrada, paralisadas as obras e as iniciativas do mandato anterior. Porque nós sabemos, assume o fulano, não, não vou tocar mais porque era oposição, e isso acaba trazendo um prejuízo muito grande para a sociedade. Então, esse é o sistema. As pessoas não votam nas pessoas. Elas votam, os eleitores votam na proposta. É assim que está escrito na nossa legislação. Então, daí, para nós entendermos o porquê da necessidade de promovermos uma reforma política, onde temos que fortalecer partidos, nós temos que conscientizar mais o cidadão qual é a função programática dos partidos, e nós temos que vocacionar mais o cidadão a não esquecer partidos e votar nas pessoas. A questão da candidatura avulsa, como você falou, Armando, é acabar com o partido, candidatura avulsa. Você manter, por exemplo, vota o distritão, né? Distritão é acabar com o partido. É. Agora, se é isso... O senhor não acha, por exemplo, uma deformação que aconteceu em São Paulo? Um monte de gente vota no Tiririca, mas, na verdade, elege uma outra pessoa que está coligada, cujo partido está coligado ao partido do Tiririca, que aproveita-se dos votos dados ao Tiririca e se elege. Perfeito. Agora, vamos analisar o seguinte. O Tiririca não está errado. E nem aqueles que estão na sequência. Agora, por que o cidadão votou no Tiririca? Em que circunstância que ele votou? Por falta de opção, porque nós não tínhamos outros candidatos em outros partidos, como voto de protesto, ou porque eles achavam que precisavam de um representante daquele segmento que é do entretenimento no Congresso Nacional. Nós temos que ver isso. Se você leva para o distritão, o Tiririca teria sido eleito sozinho, não traria ninguém junto com ele. Perfeito. Agora, se você põe num sistema de fim de coligações, talvez ele teria trazido até mais gente com ele, porque os outros partidos teriam uma legenda menor. Mas o que nós precisamos, eu acho, que é conscientizar a população da importância do seu voto. Eu acho que nas próximas eleições, em 2014, nós teremos uma grande reforma, principalmente no poder legislativo. Uma grande renovação. Porque, parecida com aquela de 86, com aquela de 82, que foi um parlamento praticamente novo que chegou aqui no Congresso Nacional, eu acho que isso vai acontecer. Por que que vai acontecer? Eu acho que o cidadão não vai votar mais no Tiririca, não. Vai ter voto, sim. O cidadão vai saber olhar o seu candidato. E ele vai pensar o seguinte, então tá, se eu não tenho nenhum candidato que é bom para me representar, porque ele precisa, de qualquer forma, alguém vai estar lá representando ele. Se ele votou ou não, vai estar lá representando. Eu vou escolher outra opção de voto, o nuro ou o branco, alguma coisa nesse sentido, mas não vou escolher alguém que não vai, de fato, me representar. Eu acho que o cidadão está muito preparado. Você sabe, Armando, eu fiz um pronunciamento sobre dois anos de mandato, né? Se bem que o Tiririca está até representando bem seus eleitores. Há quem diga que ele está exercendo o mandato dele como deputado de forma muito digna, né? É. Aí o exemplo é mais em função do fato dos votos dados a ele ter favorecido uma pessoa que foi eleita com pouco voto. Pois é, mas aí, olha só... Agora, o senhor é a favor do voto facultativo ou o senhor manteria o voto obrigatório como é hoje? Olha, eu acho que este é um tema que eu não teria condições de lhe responder de pronto qual seria a melhor opção. Eu não sei se nós estamos prontos para ter o voto facultativo. Eu acho isso é um avanço. Um país democrático, de direito, onde os cidadãos se sintam livres, eu acho que também tem que ter a liberdade na hora do voto. O voto secreto, eu concordo sempre, o voto secreto para o cidadão, para que não haja nenhum tipo de pressão na alienação do seu voto. Mas, não sei, eu acho que nós temos que debater esse tema no Congresso Nacional, chamar audiências públicas, chamar a população para ser ouvida também, para chegar a um bom senso. Imagine o seguinte, se nós tivermos voto facultativo hoje, você acha que nós teríamos um Congresso Nacional melhor ou pior? Entendeu? Porque o cidadão vai pensar assim, não, eu não concordo com o que está aqui, eu não sou obrigado a votar, não vou votar então. Não vai votar, é melhor ou é pior para o país? Eu acho que nós temos que enfrentar esse debate. Eu apresentei um projeto de lei no início de 2012, para nós incluirmos disciplinas de cidadania moral e ética no ensino fundamental, ética social e política no ensino médio. Pensando o que naquele momento? Não, eu preciso ajudar a formar uma sociedade mais crítica, que saiba interpretar mais, que saiba escolher melhor o seu representante, que tenha mais consciência na hora do voto. Mas mais do que isso, eu preciso formar uma sociedade que seja o representante, que seja esse candidato, entendeu? Que esteja, que nasça daí. E isso está longe, porque o Brasil é um país, meu pensamento naquele momento, que está alienado, está alheio às grandes questões nacionais, deixa o mundo político longe, ou seja, não gosto de política, tenho raiva de quem gosta de política, não me fale de política para mim, porque isso não é o meu mundo. Era isso que era o meu sentimento naquele momento. De repente, eu vejo isso que aconteceu nas últimas semanas, no último mês, esse levante nacional. Você não tem noção, o orgulho que me dá isso, porque isso me mostra que aquilo que eu pensava há um ano e meio atrás, quando eu propus esse projeto, eu estava errado. Não que o projeto não é bom, que deva seguir, deva seguir, já está na Câmara, já foi até aprovado no Senado. Mas eu estava errado, porque a população estava atenta. Então, essa população vai ser os mesmos que vão votar em 2014. Então, eu acho que vai votar mais consciente. E aquele candidato, o cidadão, vai olhar nas redes sociais, vai investigar na Rede Mundial de Computadores, vai investigar a vida do candidato, e vai ver qual que é a postura dele, como homem público, perante a sociedade. E vai saber escolher muito melhor. E nós vamos ter um Congresso Nacional muito mais vocacionado às causas das cidadanias, às causas de um país mais justo, de um país mais equilibrado, mais barato, de um país onde o cidadão se sinta realmente do tamanho que ele é economicamente. Sexta maior economia do mundo, então, que se sinta essa grandeza aqui dentro. Porque o cidadão, Armando, ele não quer mais comprar no Paraguai, não. Ele quer ir em Orlando para fazer turismo lá nos parques. Ele não quer ir lá, vocacionado para pagar a sua viagem pelo valor do bem que ele compra lá, que é muito mais barato que aqui. E daí ele começa a comparar, né? Quanto que é um automóvel nos Estados Unidos? Estados Unidos é país do primeiro mundo, é país caro, né? Mas quanto que é? É metade do preço que é no Brasil. Então, ele está pensando nisso nesse momento. O cidadão não quer sair às três da manhã para chegar às oito no seu trabalho, sair às cinco da tarde e chegar às dez, onze horas da noite. Ele quer gastar meia hora, uma hora para se locomover e ficar mais tempo com a sua família, fazer outras coisas, lazer e assim por diante. Porque lá em outros países tem isso. Então, eu acho que o cidadão vai saber escolher muito melhor os seus representantes em 2014. E o senhor também é crítico da ideia do plebiscito? O senhor também acha que deve ser arquivada essa ideia? Ou o senhor acha que ainda ela é válida? Olha, eu gosto da ideia do plebiscito. Eu gosto, mas agora tem que saber para quê. Entendeu? Eu acho que muitos desses temas que foram sugeridos não é o caso de plebiscito. Agora, nós não precisamos nos ater tão somente a questões da reforma política para saber do povo se ele concorda ou não. Por que nós não vamos discutir a questão da maioridade penal? Por que nós não vamos discutir com o cidadão questões ligadas à educação, à saúde pública e colocar isso no plebiscito? Nas eleições americanas, os estados, as unidades federativas, às vezes fazem os plebiscitos. Quase todas as eleições têm plebiscitos acontecendo. Às vezes só naquele estado, às vezes só naquele município, às vezes no país como um todo, questões. Eu acho isso importante. Você está constantemente recebendo da população as informações do que ela acha sobre aquele determinado tema. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se você perguntar se você quer redução da maioridade penal, o cidadão brasileiro, 90% vai dizer que sim. Se você perguntar para a sociedade brasileira se você quer pena de morte, a maioria vai dizer que sim. Então, tem temas que você tem que pensar. Olha, isso é caso de eu perguntar. Se eu perguntar para o cidadão brasileiro se você quer, cidadão brasileiro, a redução do número de suplentes, de senadores, para que perguntar isso? Eles querem isso. Então, já vamos votar. Isso, então, tem algumas coisas que nós podemos avançar de imediato. Agora, nós podemos fazer um plebiscito mais amplo. Nós podemos fazer um plebiscito que discutam realmente o que a sociedade brasileira está querendo de melhor. Vamos discutir, por exemplo, se nós queremos um porta-médico. Vamos discutir isso. Tem que se discutir. Porque eu acho que nós precisamos de mais médicos no Brasil. Eu conheço a realidade do interior do meu estado, o estado do Paraná, e conheço um pouquinho da realidade do interior do Brasil. Eu sei da dificuldade que tem os pequenos municípios de ter médicos lá. Agora, nós temos médicos o suficiente, de repente nos grandes centros, que podemos incentivá-los a ir para o interior e dar uma prestação de serviço. Agora, vamos perguntar para a sociedade brasileira se ele acha bom trazer médico estrangeiro e por quanto tempo. Porque abriu universidades, não era sete, oito anos, para nós formarmos uma turma de medicina. Não resolve o problema imediato. E o cidadão que está com problema de saúde na sua família, ele quer amanhã, quer agora. Então, nós precisamos buscar outros temas e só a favor do plebiscito, sim. Mas não para todos esses temas que foram sugeridos, mas uma coisa até mais ampla, questões que realmente interessam a sociedade brasileira. Senador, muito obrigado pela entrevista. Armando, eu que agradeço. Foi um prazer falar com você e falar com os telespectadores da TV Senado. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Sérgio Souza, do PMDB, do Paraná. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou fazer alguma crítica, podem ligar no nosso telefone 0800-612211 ou via internet no endereço www.senado.leg.br.tv Continue acompanhando o debate sobre a reforma política aqui no Cidadania na TV Senado. Obrigado.